Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Vamos estar reagindo a um vídeo do Faroeste, a brasileira com ele, né? É ele, Pave, Pave, Pavinato. O tema não é outro a não ser o empichamento do poderoso chefão. Por esse motivo, eu acho, acredito fortemente, que esse empichamento vai acabar saindo. Porque, como diz o ditado, água mole, pedra dura. Tanto bate, até que fura. Se você ainda não é assinante do Revista Oeste e puder estar dando essa força para eles, ajude esse canal a crescer ainda mais. Mas, acredito que para o ano que vem, conforme for surgindo mais assinantes, eles vão expandir mais janelas aí para ter programação o dia inteiro. Vamos lá para mais um vídeo. Bom, mas vamos para a notícia, então, que é essa que eu prometi dar. Eu estou enrolando porque eu estou com medo. Mas, vamos que vamos. Vamos fazer aqui, ó. Vamos se benzer. Vamos lá. Em entrevista concedida à CNN, o ministro Gilmar Mendes se posicionou em defesa do seu companheiro de corte, Alexandre de Moraes. Gilmar respondeu a críticas direcionadas a Moraes, além de comentar a possibilidade de um pedido de impeachment avançar no Senado, aspas para Gilmar Mendes. Não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre de Moraes ou por qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. Fecho aspas. Gilmar também destacou que a insatisfação dos brasileiros se deve a um incômodo gerado por conta de, aspas, uma decisão que estava correta, fecho aspas, se referindo às ações do STF contra o ex. Para o ministro, essa ação foi apropriada e necessária. O ex-deputado, senador e ministro da Cultura, Roberto Freire, rebateu as declarações de Gilmar Mendes. Em postagem no Ex, ele escreveu o seguinte, vou abrir aspas para o Roberto Freire, vocês, ministros do STF, não são onipotentes. O poder de julgar e decretar o impeachment do presidente da República e de ministros do STF é privativo do Senado e de forma imperativa nos termos da Constituição. Portanto, Gilmar Mendes, o STF não tem poder algum de revisar tais decisões. Está aí, né, Roberto Freire, que não é nenhum político de direita. Não é, nunca foi e nem será, mas é alguém que respeita a coisa pública. E o que mais me incomoda nisso é o seguinte, eu já disse certa vez, volto a repetir porque é importante. se a insatisfação popular contra o Alexandre de Moraes se deu em razão de uma decisão correta, pelo amor de Deus, me mostre a lei. Tem um ditado no direito romano, que é matriz do direito brasileiro e da maioria do direito europeu, uma máxima, com mais de dois mil anos, que é, narra-me o fato e eu lhe dou o direito. Era a máxima dos júris consultos, dos juízes. Você está me narrando um fato, ministro Gilmar Mendes. E quem narra os fatos são as partes. O papel de um ministro do STF é dar motimius, é me dar o direito. Não adianta você dizer que é correta, se você não mostra por quê. E toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Ela tem que mostrar na lei porque ela é tomada. Se ela não for assim, o Código de Processo Penal diz que ela é nula, sem eficácia, ilegal. E uma decisão jurídica ilegal não só é um abuso de autoridade, que é um crime comum, mas também é um crime de responsabilidade previsto na Lei 1079, de 1950. Portanto, ministro, falta tão somente esse pequeno detalhe. Se a decisão do Alexandre de Moraes é correta, me diga por que ela é correta. Sabe por que ninguém diz? Porque não é. Então não adianta vir dar entrevista, o que é muito errado, aliás. Aliás, Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, que é um dos únicos três que tem, ao menos tecnicamente, notável saber jurídico para ocupar o cargo de ministro do STF, em razão das suas titulações, da sua história, etc. Muito me espanta, Vossa Excelência, sair em defesa de um colega que pode vir a ser julgado por Vossa Excelência. Ou Vossa Excelência está fazendo isso porque vai se declarar suspeito quando chegar um caso, como da tortura do Clezão, por exemplo, apesar dos esforços do Toffodídeo em antidemocraticamente ignorar recursos e dar sentenças, decisões não fundamentadas. Porque se o Alexandre de Moraes for julgado por vocês, você não pode julgar por suspeição porque você já declarou apoio a ele. Ou vai se mostrar acima da lei e vai julgar mesmo assim, de duas uma. Não tem uma terceira opção. Muito me espanta, Vossa Excelência, não fazer o que manda o ritual, o que manda o decoro, em não ser circunspecto. Porque um juiz, principalmente um ministro, deve ser circunspecto. O STF não é um sindicato. Mas ao que soa ao ouvinte é que Vossa Excelência é o presidente desse sindicato. E me perdoe mais uma vez. Porque eu posso ter sido incompetente e não ter encontrado a razão da correção da decisão do Alexandre de Moraes. Eu posso ser incompetente. Então, pelo amor de Deus, ministro Gilmar Mendes, pelo amor de Deus, me mostre onde ela está correta. Me mostre onde demorar 300 dias para analisar uma obrigação legal de revisar uma prisão preventiva de um homem doente e que só levou 300 dias, se não levaria mais, porque o doente morreu na cadeia. Me mostre onde isso é um prazo razoável. Me mostre, ministro Gilmar Mendes, onde está na legislação brasileira que a estipulação da multa, conforme a multa dada ao ex, está respaldada. Me mostre, ministro Gilmar Mendes, porque eu devo ser muito burro. Eu devo ser um estúpido de marca maior. Eu devo ser um lixo como aluno. Eu nem sei como eu fui aprovado na faculdade de Direito. Como é que eu tirei 10 com lauda no mestrado? Como eu tirei 10 com lauda no doutorado? Eu devo ser um estúpido, porque eu não consigo entender até agora como 215 milhões de brasileiros foram penalizados numa ação em que eles não são parte. Se a decisão é correta, me explique. Porque esta desculpa é uma vergonha. Pai, já que você me passou a palavra, eu vou ser bem direto. O círculo está fechado, infelizmente. Eu prefiro esperar que o ministro Gilmar Mendes, que ele é o tecnicamente, ele é o melhor que tem ali. Talvez o Zanin chegue. Não acho que nem o Zanin, acho que... É só ele. Ele é o único que, tecnicamente, ali é bom. Talvez ele esteja fazendo isso para se declarar depois impedido, ok? Mas isso é apenas uma vã esperança. Mas o círculo está fechado. O Alckmin diz que ele ama o Lula. O Lula ama o Pacheco. Parece aquele comercial antigamente que dizia uma doença que circulava. O Lula ama o Pacheco. O Pacheco diz que ama o Barroso. Não, pode parar que isso é uma música do Chico Buarque, é que não pode. Isso é uma paródia da música que amava Pedro, que amava... Não pode. Paródia do Chico Buarque aqui não pode. Mas aqui eu estou me referindo ao comercial. Fá do Tiririca. Então, fá do Tiririca, mas tudo bem. Não tem essa de ama, 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 ama. Mas eu só estou fazendo o círculo. Depois o Chico Buarque vai me processar. Eu só estou indo no círculo que foi feito. Aqui você tem o Alckmin com o Lula, o Lula com o Pacheco. Viajaram juntos, foram lá para onde? Não, mas usa a palavra engata no lugar. É, engata. Pronto, ele pega um gancho. Ele tem um gancho com o Pacheco. Engatada. O Pacheco tem um gancho com o Barroso, que acabou de dizer que tem um gancho com o Gilmar, que diz que tem um gancho com o Moraes. Ou seja, o círculo está fechado. Ou tem um cacho, um cacho também é bom. Pode ser um cacho. Mas vamos só chegar ao ponto. Aí, o que que a sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, falou? Que eles têm capacidade de interferir nos julgamentos do Senado. Inclusive, no caso do impeachment, verificar se o impeachment foi feito, o procedimento adequadamente e o resultado se foi constitucional. Ora, primeiro, quando vem o Roberto Freire e fala, não, o senhor está errado. Porque quem inicia o processo e quem julga é o Senado. Mas só tem um detalhe. Pelo que eu creio, peço que me corrijam, mas pela própria legislação, quem preside o julgamento de impeachment é nada mais da menos que o presidente do STF. O que ele está praticamente de cantar da bola... O presidente do STF, ele não julga, ele só... Não, ele preside. Ele só preside, ele fica lá como rainha da Inglaterra. Mas o presidir significa o quê? Que ele pode, ao verificar o processo de impeachment, ele pode simplesmente identificar, isso é inconstitucional. Não. Ele pode fazer? Não pode. Ele fica lá igual rainha da Inglaterra. Mas o papel dele é de fazer a interferência, pelo que consta, é exatamente impedir algo que seja inconstitucional no processo, no julgamento do impeachment. Na verdade, não é inconstitucional. Na verdade, é que fira o princípio da ampla defesa. Por exemplo, se falou, se o advogado do acusado não respondeu, entendeu? Tudo bem. Não tem essa coisa etérea. Mas então vamos colocar da seguinte forma, que seja esse dado concreto, cabe a ele identificar. Se ele foi capaz de identificar verdadeiros absurdos que não existem, nem na legislação, nem factualmente, imagina um cara como o Barroso presidindo o julgamento do impeachment do Moraes. É. Primeiro, a conclusão nós chegamos, o círculo se fechou, isso não vai nunca ser efetivado. E o Gilmar foi um passo além. O que ele disse, que mesmo que isso seja provável, nós podemos, uma vez provocados, simplesmente declarar o processo de impeachment nulo. Poder moderador. Poder moderador. Ditadura. Ditadura, como o Toffoli falou. Fascismo acadêmico. Nós somos o quarto poder. Nós somos o poder que julga todos os demais poderes, incluindo nós mesmos. Razão pela qual ninguém pode julgar. Sabe o que é isso? Fascismo acadêmico. É o poder moderador do primeiro império, em que o executivo e o moderador pertenciam à sua majestade imperial, o Dom Pedro I. Como que isso foi resolvido no segundo império? Afaste-se o moderador e dá o executivo para outra pessoa, porque uma pessoa não pode ser responsável perante ela própria, porque assim a gente respeita aquilo que é do povo brasileiro. E quais são as atribuições? Jogou fora e voltou para o primeiro império. Estef, então, se torna a dona pedra primeira. É, deve ser. Porque no caminho da democracia tinha uma pedra. Tinha uma pedra. E eles se tornam os seus autojuízes. Não existe mais, não tem mais como alguém estudar teoricamente ou buscar argumentos teóricos para dizer se isso está ou não configurado como uma ditadura. Porque no momento em que o cara que executa tudo, ele se autojulga, não tem nenhum controle externo. E aí já não é mais a democracia que foi jogada fora, já se constituiu, não mais como um regime autoritário, mas como um processo ditatorial. É isso que faz, eu diria, que o Brasil está hoje. O Brasil, ele é uma ditadura. É. Mas ele ainda é uma ditadura envergonhada, uma ditadura enrustida. É aquele que, de dia, vai lá, tem família, trabalha, almoça com a esposa. Mas, à noite, procura a Sheila, nascida Valdemar. Tu estás usando a sequência do Hélio Gaspari, né? É a democracia. Exatamente. A ditadura envergonhada. Nós estamos na fase da ditadura travequeira. Aqui nós estamos mesmo. Bom, eu estava assistindo ontem o Oeste Sem Filtro e duas falas me chamaram a atenção, né? A primeira do Augusto Nunes, que ele define tudo isso aqui com uma única palavra, corporativismo. É isso que nós estamos vendo na prática. Primeiro que é completamente absurdo a gente ter juízes todos os dias nas manchetes das nossas notícias. A gente já se acostumou, a gente acha estranho abrir o noticiário de política e não ver o nome ali de um dos 11 iluminados falando alguma coisa, interferindo em alguma coisa, em algum andamento. Imagina se convidasse a Carmi Lúcia para sair na Playboy? Não, não dá ideia. Ainda bem que a Playboy já acabou. Acabou? Acabou. Acabou, não. A Playboy acabou. Acabou a Playboy? Foi extinta. Foi extinta. É, porque o movimento identitário falou que as meninas não podem mais sair peladas. Ela demitiu todas as meninas, deixou elas desempregadas e acabou o Playboy. Mas não dá ideia, que ela já está indo em programa matinal. Então, ela vai gostar da ideia, de repente. Ela está indo na Maria Braga? Ela foi, não foi? Foi? Foi, foi. Eu acho que foi, sim. Ela foi. É, vai estar tomando café da manhã, né? No Jornal da União, professor. Ela passou debaixo da mesa? Você viu isso? Não sei, ela passou. Curioso, hein? Solta os cachorros, Zazinha. Desculpa aí. Não, aqui, ó. Não, alemão não é bom de ser no próximo chão, não pode falar. E a gente não, tem coisas que a gente não pode também. Mas o ponto é, isso é corporativismo. E é completamente absurdo que a gente veja um juiz falando qual é a opinião dele a respeito de alguma coisa que não seja dentro de um processo formal e burocrático. É para isso que existe a democracia. A democracia, perdão, a burocracia, você tem que usá-la quando há necessidade. E esse é um caso de necessidade, porque nós estamos falando da Suprema Corte Judicial de um país, nós não estamos falando de um tribunalzinho pequenininho, de uma cidadezinha. Não, eu estou falando de uma nação inteira, da justiça de uma nação inteira. Então, é completamente descabido que o Gilmar Mendes ou qualquer outro dê a opinião dele em relação ao que está acontecendo, que não seja dentro de processos formais. Posto isso, a gente sabe que é só o corporativismo. Então, o nosso problema é muito maior. O Alexandre de Moraes, na verdade, ele é quase ali o testa de ferro. Ele é o cara que tem coragem, ele não se importa que falem mal. Porque ele tem mais testa? Deve ser isso, deve ser isso. Ele não se importa de ser o cara que é o alvo, que é a personificação. Porque a testa dele vai até a nuca. Ele não se importa de ser essa pessoa e ele está com a cadeira na caleta. E já dizia o velho ditado, antes, tarde do que nuca. Está vendo? Só cai no cérebro e vai saindo. Se confirmado que nós temos apenas corporativismo, se confirma não apenas que nós temos uma ditadura, como nós temos um regime fascista. Porque a ideia do fascismo era exatamente... Não existe a representação do povo, que existe a representação das corporações. E as corporações se defendem e apresentam seus interesses. E na prática, eles se sentem as próprias instituições. Eles se sentem a personificação do povo. E o problema do corporativismo, ele não está restrito somente aos membros que ocupam a STF. Cara, o Lula fala abertamente que vai estreitar a amizade com a STF. Então, assim, eles anularam completamente o Congresso. O Congresso não apita em absolutamente nada. Ou seja, os representantes legais da população não apitem absolutamente nada. Não cumprem a sua função. Ficam lá só decorando mesmo e comendo dinheiro público, porque eles estão recebendo, tem assessores. Enfim, a máquina continua funcionando. Se ela continua funcionando, ela precisa de dinheiro. Quem é que põe dinheiro? A gente. E os caras se sentem a própria encarnação da democracia. É, pessoal. Fiquei assustado agora, depois desse vídeo aí, né? Porque se o cara pode chegar lá, processo em andamento, e ele falar que é um sonal, 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 aí é embaçado. Acho que não teriam a coragem. Ou teriam. O que vocês acham? Porque se o Senado aprovou, passou ali por tudo, aí chega no presidente, ele vai falar, as pessoas, soral, soral, soral. verá que eu não tinha pensado nisso e eu realmente estou bem convicto acreditando muito que esse impeachment vai acontecer. E é sempre esse outro jornalista aí que eu esqueço o nome dele, Suano, Marcelo Suano, ele sempre tem um ponto de vista negativo. Não estou fazendo uma crítica a ele aqui, né? Às vezes a gente precisa, mas ele sempre tem algo ali a dizer sendo negativismo, né? Ele tem muito negativismo. Ele sempre tem ali algo que pode acontecer. Pode, não quer dizer que vá. se fosse assim também, os caras iam com mais força ainda para cima, né? Acho que eles já teriam avançado até onde eles querem avançar se fosse desse jeito que o Suano falou. Então, não é tão, tão, tão assim. O cara não é tão maluco assim também, né? Chegar lá, o Senado aprova, não sei o que, de repente eles vêm com o SONAL, SONAL, SONAL. Porque eles iriam despertar o povo, eles têm medo também do despertamento da nação brasileira, né? que o impeachment depois que ele chega a esse ponto aí, tem um, uma manada de boi ali que representa a população, no caso. É uma tourada vindo em cima igual um com sede, acabou de comer um monte de sal e está três dias sem beber água. imagina aí, aí chega o cara e fala SONAL, 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 o risco do povo virar é grande, né? Porque aí pode parar tudo ou faz ou nada vai acontecer mais no país, tem tudo isso, né? Eu acho que o Suano ele tem umas viagens, é, realmente ele viajou nessa daí. Não é que o cara chega lá e SONAL, 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 é, e aí o povo vê isso aí, ah, é SONAL? Vamos parar tudo, vamos ver se é SONAL mesmo. Vamos ver, chegamos até aqui, não chegou até aqui pra, pra dar mole e o cara escapar não. E tem aqui os dois, né? O Barboso também, o Barboso, e tinha que ser aprovado o empichamento dele, aí ele sairia da presidência, né? Ele seria afastado. Realmente, cara, é dois, não é só um, é dois, o Barboso também. O Barboso é o escudo ali, né? Sempre ele tá aí, é institucional, institucional, institucional. Tarcísio quer a anel fora do Brasil, governo, governador paulista é a favor da suspensão do contrato com a concessionária italiana depois de crise de apagão na região metropolitana de São Paulo. Tá tendo algumas teorias aí, né? Inclusive, o Bolsonaro falou que é proposital. cara, 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 ter um apagão aí já dura o quê? Uns três, quatro dias? Um apagão dessa magnitude, o que perde de mercadorias, comércio, pode até falir comércio? Três, quatro dias sem energia? como que essas pessoas aqui, se fosse aqui em Cuiabá, que pode ter de roubo, né? Mas se fosse aqui em Cuiabá, cara, três dias? Gente, é porque quem não tá passando, quem não tá na pele dessas pessoas, é, quem não tá na pele, a gente fica meio por fora, mas, quando você para pra imaginar, três dias sem energia, isso aqui descarrega, vai pro barro, carregou, você tá desconectado do mundo, desconectado, você não tem mais nada, cara, nada, acabou, acabou, tem que pegar um ônibus, alguma coisa, pra ir numa outra cidade, num outro lugar, pra carregar, pra você não perder essa conexão, comida, vai tudo pro ralo, mercadoria, empresas, param, se tiver alguma, distribuidora, distribuidora, deve ter ali um gerador pra uns três, quatro dias de energia, né? Ou energia reserva, sei lá como é que funciona, combustível, né? não dá pra ele se sustentar durante o período. Irmão, é doideira? E será que esses caras fariam realmente isso? pra tentar pegar a prefeitura aí de São Paulo? Será que o Barbudinho e os seus aliados fariam isso? Uma teoria maluca, né? Tá rolando na internet. Apagão em São Paulo, Ricardo Nunes aciona a justiça contra a NEO. o prefeito quer estabelecer uma multa caso a concessionária não restabeleça os servidores de energia na cidade. É, dá pra acreditar, cara, porque é muito tempo, muito tempo. Os caras não têm um plano de contingência advogados públicos e procuradores ganham um bi em honorários. A Câmara dos Deputados propõe o fim desse benefício. Cara. A Câmara dos Deputados